Muito bem rapaziada, esse aqui é o Headhunter DC, ou DC, tanto faz, e é uma das bandas mais tradicionais do metal nacional, uma das bandas mais respeitadas do mundo no estilo que eles fazem, essa não é minha opinião, é a opinião de quem ouve, de quem escuta. Pô, tava vendo ali, são 22 anos de banda, sem parar, cara. Como é que é essa batalha no metal e no Nordeste, tanto no Nordeste, pô, é uma batalha grande, né? É, muito grande, longa, né? Mas, ao mesmo tempo que é muito árdua, né? A batalha é muito árdua, por tudo aquilo que a gente já sabe, lá no Nordeste, tudo muito mais difícil e tal, mas no final sempre é muito satisfatório, né, velho? Como um exemplo desse, um show fodido desse aí, galera batendo cabeça, apoiando o verdadeiro underground, e é como eu costumo dizer, é isso que nos mantém vivos, né? É sempre um prazer tocar em Natal. Mais uma vez e até a próxima. Valeu!